Música Não grita viva para a nossa cidade Não pega muito na hermandade Canchungu e a nós Não dera com ganha Não alça não taça Não grita em voz alta Com tudo orgulho de voz Abuso e não esperança Inimigos miste ojano na chão Não faça jogo sem confusão Lobos e norte tem união A nós e campeão Guilherme liga e não liga Canchungu e campeão Bote-se alegria com desvejo o Lobo Pupa Agora é a nossa cidade para beijo Agora é a nossa vez, leva tudo para a norte Tambor não tá o caro Adepto e bom grita Vitória confirmada, Canchungu e campeão Esse forço é de uma união E a terra está no coração Eu cumpri de uma missão Canchungu e campeão Olé 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 olá Olé olé Canchungu e campeão Olé 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 olá Olé olé Canchungu e campeão Olé 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 ol Está de alegria tudo ora Cada dia é novo dia com essa história a mim Não tem fé Lugos e Norte e campeão Meninos garantem não lento ou não apoiam mamã Minha terra é Natal tem tudo Comandante sentir orgulho Ti bo Minha terra é Natal e não união Minha terra está na coração Vou cumprir já a minha missão Que eu vou campeão Olé 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 olá Olé olé Canjumbo e campeão Olé 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 olá Olé olé Canjumbo e campeão Conoce vitória Bucatena como nota ganha na hora Diz tipo fraco Mandirota que está acostumado e minha brora No fim capé Objetivo e som Bloquear equipas Ser mentir na som Talento e don Que labirichon Babo aqui na sangue e na coração Lá paisada e as gancetas na campo Adepto solado na raça Se trampo Ninguém esquece brinca na trampo Se Deus está conosco no triluno de campo E aí Isso é suti Jugo pois jugo Isso é suti Ei Um fale só suti Garandiminu isso é suti Não que importa a surroga Suti não toma Matou com o tamborca Menino já conta Lugo não é dormir Pra magos de corda Com uma noce de ponta Alguém que se mata Com cama se acorda Nota suta de ponta De braça de pulso Nota grita com força Olé 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 Cancho O campeão Olé 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 Cancho O campeão Nos esperança e na voz Sempre no nas trago voz No alegria e a voz Globo de norte e a nós Ei Vou merecer Espírito de tudo o bairmos Vou finca pé Vamos a te focar no night job Olé Grita Viva a minha pera Embaço e noves Taça no leva Mostra o ta sentir Pa boca na corzão Broda, alça a mão Tira o espelho do chão Mostra o ta sentir Pa boca na corzão Broda, alça a mão Tira o espelho do chão Luta e batido não conquistar Sabor de vitória não acostumar Na Guiné Liga não faz história Pa geração que na bim bim Siga a história que é um bofo assim Oh, vou merecer Ah, eh Oh, vou merecer Ah, eh Oh, vou merecer E na Liga nosso capitão Sempre nos luta pelo mochão Vejo em cima a boca e larga a mão Nota luta que gara que união Não mantém pouco na direção Com tudo o que é na corzão É sem forza e não confião E a terra está na coração Não cumprir já não é missão Can Jungo e campeão Olê, olê Olê, olê Olê, olê Can Jungo e campeão Olê, olê Olê, olê Olê, olê Olê, olê Olê Olê, olê Can Jungo e campeão Olê olê Olê, olê Olê, olê Can Jungo e campeão